Ouvindo aqui o Rádio Alto, o programa que é a voz do seu carro na 106.1 E a gente já começa querendo falar com você no telefone 3114-3344 3114-3344 E no WhatsApp receber a mensagem com o 9 na frente, agora o 81210050 9 na frente, 81210050 E se você perdeu o TV Alto, ou se der aquele cochilinho e perdeu o Rádio Alto Fique tranquilo, acesse aí o site www.tvaltoweb.com.br www.tvaltoweb.com.br Lá tem muita notícia, tem o que estava no TV Alto, que está aqui no Rádio Alto E muito mais, Paulo, agora é com você, vamos acelerar Vamos, vamos de editorial Que realmente, o debate sem fim sobre velocidade em vias urbanas brasileiras Continua a gerar controvérsias O trânsito aqui é perigoso Embora nem ao menos se saiba o número de mortos por ano 38 mil, diz o Denatran 45 mil, o Ministério da Saúde Porque aí inclui fatalidades até 30 dias após o acidente Ou 60 mil, que são as indenizações pagas pelo seguro DPVAT Isso engloba acidentes em vias urbanas e rodoviárias Para a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está em quarto lugar em número absoluto de fatalidades Coisa ruim isso, né? Pela referência do Denatran Se considerarmos que temos a quinta maior população do mundo O quadro seria menos preocupante não fosse a falta de registros confiáveis O país também não cumprirá o desafio global da ONU De reduzir a mortalidade em 50% na década 2011-2020 Alguma melhora ocorrerá Em parte, pela obrigatoriedade de freios ABS e airbags frontais desde 2014 Neste caso, difícil de quantificar Exatamente, quantificar cuja importância não se pode ignorar, não Esses estudos feitos no exterior Recomendam a velocidade máxima de 50 km por hora em ambiente urbano E 30 km por hora em zonas de alta concentração de pedestres e ciclistas Partem do princípio óbvio de quanto menor a velocidade Maior a chance de sobrevivência em caso de atropelamento Mas também depende do grau de civilidade de cada povo Ao respeitar regras e sinalização de trânsito, por exemplo Então gente, vamos sair desse quarto lugar, vamos lá para o último lugar Porque essa fila eu gostaria muito que o Brasil estivesse lá pelo fim Ou seja, que não tenha tanto acidente Porque as pessoas não estão tendo responsabilidade com as coisas Mas vamos lá Pedro, vamos com o Papo Alto E no Papo Alto a gente vai ouvir a entrevista do nosso amigo Executivo, diretor-geral da... Subaru Subaru, exatamente Paulo Flávio Padovan, amigo que é baixista, jazzista e gente muito boa O filho é um belo baterista É, Daniel, fera E você conversou com ele, eu quero saber o que ele disse para a gente Vamos lá, é com a Laô Papo Alto Bom, eu estou com... Não é um entrevistado, é um amigo De pouco tempo, coisa de 30 anos Uma amizade muito longa Que nós percorremos juntos Todo esse mercado automobilista Eu estou com o Flávio Padovan Diretor-geral da Subaru do Brasil E que está hoje, aqui Lançando dois novos produtos Há muita coragem Alguém lançar dois novos produtos Premium No mercado Do jeito que está no Brasil hoje É ele Flávio Padovan Está lançando O Legacy E o SUV Outback O Cross SUV É Cross SUV, é verdade É Paulinho, primeiro que tem que falar Que, puxa, a nossa amizade é uma coisa que Vem de longa data E acima do nosso relacionamento profissional A gente tem uma amizade de longa data E eu aprecio muito o seu carinho comigo E também a sua presença Sempre que a gente está anunciando alguma coisa nova Mas, gente, você está em uma empresa que tem Doutor Carlos Que tem Marcial E tem você Só tem gente boa O que é que eu posso fazer? Obrigado, obrigado Obrigado, Paulinho Pelo carinho de sempre E é uma satisfação muito grande Estar com vocês aqui Hoje E apresentando os novos Legacy E o novo Outback Porque são carros que vêm complementar a nossa linha Exatamente No ano passado, Paulo Eu conversei com vocês antes Nós tínhamos três produtos à venda Exatamente Nós tínhamos o XV O Subaru XV É O Subaru Forester Sport E o Forester XT, o Turbo Exato E esse ano nós começamos a ampliar Nós trouxemos uma empresa Sedan Que é o nosso carro de entrada hoje Que é maravilhoso É o carro do campeonato mundial de Rally Exatamente Trouxemos também no meio do ano Lançamos os novos WRX e o STI São os esportivos da marca E agora O Outback e o Legacy Para complementar a linha Então é uma linha bastante compacta Que começa com a empresa Sedan Passa pelo Subaru XV Os dois Forester Depois tem o WRX e o STI E agora o Outback e o Legacy São automóveis fantásticos É carro para quem gosta de carro Falta o que para completar a linha? Ou está completa? Não posso falar, né? A linha hoje está completa Agora é claro que nós vamos sempre estar olhando Eu já estou pensando Estive no Japão recentemente Olhando as novidades para o futuro Nós teremos novidades aí, com certeza Porque tem que ter novidade para o mercado, né Flávio? Com certeza O mercado vive de produto Toda empresa vive de produto Distribuição e pós-venda E é isso que nós estamos dando foco Pós-venda É isso que a gente está dando foco Exatamente Isso que é a alma principalmente do importado Exatamente E eu tenho dedicado, Paulo Boa parte do meu tempo Na questão do pós-venda Nos últimos quatro meses Eu trabalhei Uma boa parte do meu tempo Me dedicando a analisar os preços das peças A competitividade Fizemos uma pesquisa enorme Olhamos peça a peça Incidência de impostos Margem Negociei com o Japão E nós chegamos a um resultado excepcional Nós realinhamos os preços das peças de colisão E uma cesta de peças de manutenção também Portanto, hoje nós somos extremamente competitivos nos preços de peças de reposição Tanto comparado com as marcas importadas como as nacionais E temos hoje também anunciando preço fixo para revisão O que é muito importante O cliente quando compra um carro Ele saber quanto ele vai pagar 20 mil, 30 mil, 40 mil E o Outback e o Lexi vêm com garantia de 5 anos de fábrica Então 5 anos dá uma tranquilidade muito grande para quem compra Agora com o pós-venda reforçado Com a distribuição também sendo ampliada E produtos excepcionais Porque eu estou fascinado com a Subaru Porque eu já trabalhei em várias marcas E sem demérito nenhum Pelo contrário, todas as marcas têm produtos excelentes Mas a Subaru me surpreendeu Na questão principalmente Na questão da condição Do conjunto mecânico A confiabilidade mecânica A segurança que o Subaru te dá Tanto a segurança ativa Como a segurança passiva Na ativa a gente tem o motor boxe Que abaixa o centro de gravidade Temos o sistema simétrico de tração nas quatro rodas O novo câmbio O novo câmbio Enfim, tudo isso junto Faz o Subaru um conjunto Que oferece extrema segurança Você pode colocar a sua família Tranquilamente no Subaru Porque você sabe que ela vai estar protegida E na eventualidade de um acidente O Subaru foi projetado Como a qual seria Com uma estrutura muito resistente Mas também com grande capacidade De absorção de impacto E isso aliado a todas as cortinas Os airbags que o Subaru tem Então os ocupantes são super protegidos Duas perguntas para a gente terminar Primeira Quando é que você abre A concessionária de Salvador? Ponto Paulinho Eu sabia que você ia me perguntar isso Obviamente Mas a minha resposta é muito positiva Em relação a isso Por quê? Porque nós estávamos olhando para o Nordeste Abrimos uma concessionária em Pernambuco No Recife E Salvador está no nosso radar Está na linha Eu só não posso te prometer aqui Quando você me conhece Eu não gosto de prometer nada Porque vai depender de alguns ajustes Recife foi muito rápido de abrir Porque a gente já tinha um prédio lá Quase pronto Mas Salvador e a Bahia Estado da Bahia É extremamente importante para Subaru E em breve nós vamos te dar notícias Quais são os seus números ainda para 2015? Você pretende chegar no final de 2015 com quantos carros? 1.700 carros Que é um aumento de 55% a 60% Em relação ao que nós fizemos no ano passado É um crescimento importante No mercado como já? Um mercado difícil A gente tem avançado O ano que vem eu não vou fazer nenhuma previsão Paulo Porque é difícil de fazer Nem você, nem ninguém É, mas o que eu te digo é o seguinte O nosso plano é crescer Eu só não vou dizer quanto Mas o nosso plano é crescer Bom, eu não vou fazer aquela pergunta Não, eu não vou fazer aquela pergunta De quantos carros ele vai vender o ano que vem, não Ele acabou de dizer que a previsão dele vai crescer Mais uma vez Um abraço grande Obrigado Parabéns pela sua competência E estamos juntos sempre Nós estamos em São Paulo E estamos no lançamento do Legacy E do Outback Que são Subaru São 11 horas e 20 minutos E nós vamos entrar agora com o Auto Teste Bom, você vai ouvir agora Como são os novos Subaru Legacy E Outback Lançados na semana passada Em São Paulo Vamos lá Vida FM A Subaru comemora o crescimento de 55% Nas vendas de 2014 para 2015 Um dos motivos para tal É a renovação e aumento da sua linha no país Agora complementada pela nova geração Dos modelos Outback e Legacy Ambos usam o mesmo motor Boxer Seis cilindros 3.6 Com 256 cavalos E 35.7 kgfm de torque Aos 4.400 rotações por minuto Ligado ao câmbio CVT E na tradicional tração Symmetrical All Wheel Drive Que distribui a aceleração Entre as quatro rodas Conforme a necessidade O Legacy é um sedã grande Com 25 anos de idade Chegou no Brasil em 1992 A nova geração quer continuar Com a mesma robustez E a confiabilidade Por 152.900 É uma opção para quem busca Um veículo mais discreto Chama a atenção o espaço interno Do Legacy Seja nos bancos dianteiro ou traseiro Espaço para as pernas não falta E o motorista tem uma posição De dirigir correta Com todos os comandos nas mãos Ainda mais no volante Com controle do som Piloto automático Computador de bordo E configuração de câmbio E tração com três móveis Os bancos tem ajustes elétricos E o motorista ainda tem memórias O potente motor Seis cilindros Boxer E a tração integral Deixa o gigante Legacy divertido Nas curvas mais fechadas Dá para sentir o trabalho E distribuição entre as rodas Evitando qualquer descontrole Em caso de abuso Ainda tem os controles de tração E estabilidade Já um Subaru Outback Chamado de perua aventureira Tem uma vantagem diante do Legacy A maior altura permite Passar pelos piores asfaltos E estradas sem dificuldade Ou desconforto Custando 159.900 reais Possui os mesmos equipamentos Do sedã Inclusive teto solar E partida por botão O modelo é outro veterano Da Subaru com 20 anos Possui o mesmo espaço interno Do Legacy E os mesmos pontos Positivos e negativos Como por exemplo A ausência do retrovisor interno Fotocromo E o travamento automático Das portas em movimento Ambos chamam a atenção Pelo conforto da suspensão E estabilidade Mesmo em velocidades Mais altas Em nenhum momento Passam em segurança Rádio Vida FM Paulo Brandão Agora é com o Pedro Sou eu Vamos lá Vamos falar o seguinte Aquela dica Que é bacana Você que é conectado Todo sábado Eu tenho Tenho dito pra vocês Que vale a pena Entrar no Epostor Você que usa O sistema iOS Você entra lá E baixa o aplicativo Da Rádio Vida FM 106.1 E tem Todos os Você vai poder ouvir Todos os programas da rádio Inclusive aqui Nosso programa Rádio Alto Que é a voz do seu carro Se você usa O Android O sistema Android Não tem problema Você vai Entrar na Play Store Não na Epostor Na Play Store E vai baixar também O aplicativo Você fica conectado E o pessoal tem buzinado aqui Pra falar Eu não tenho falado Do site da Rádio Vida É o seguinte www.vida106fm 106 numeral fm.com.br www.vida106fm.com.br Não, desculpa www.vida106fm.com.br E o Facebook Pra curtir a página facebook.com.br Vida106fm facebook.com.br www.vida106fm.com.br Lá Você vai ficar conectado Com a gente também E pra falar com a gente Rapidinho Anota aí Pega a caneta Se estiver no carro Para o carro Vamos lá Telefone é 314-3344 314-3344 Mandar mensagem no WhatsApp 9 na frente 8121-0050 Vou falar rápido Pra gente acelerar 8121-0050 Copiou? Ela tá com pressa Calma meu amigo Tamo no trânsito Vamos pegar leve Depois eu repito Gente Só brincadeirinha Vai Paulo Então ok Agora vamos pra o Rádio Alto Rádio Alto Bom São Que horas são mesmo menino São 11 horas e 25 minutos E a primeira notícia do Rádio Alto É que a Mercedes-Benz Promove o Tech Day Pra demonstrar sistemas de assistência de direção A Mercedes-Benz promoveu Nesta sexta-feira que acabou de passar Ontem Pra ser preciso O Tech Day Evento cujo objetivo foi demonstrar tecnologias de assistência de direção Presente nos veículos da marca Durante o evento Foram apresentados itens relacionados a segurança ativa e passiva para automóveis de passeio Como o Active Lane Keeping Assist O Active Blind Spot Assist O Collision Prevention Assist Plus O Press Safe Brake Com reconhecimento de pedestres E o Distronic Plus Com Steering Assist Bom Tudo isso você vai saber também agora Porque eu bati Eu estava lá E bati um papo Você vai ouvir agora a entrevista Exclusiva Feita por mim Com Luiz Carlos Moraes Que é diretor de assuntos institucionais e comunicação Da Mercedes-Benz do Brasil Vamos lá, Lau Vida FM Bom Eu estou com Luiz Carlos Moraes Antes de tudo Um amigo Ele é o diretor de assuntos institucionais E comunicação Da Mercedes-Benz do Brasil E nos trouxe mais uma vez Aqui pra São Paulo Para Piracicaba Para uma coisa chamada Tech Day E ele que vai explicar O que é Tech Day Bom Paulinho Primeiro Um prazer tê-lo aqui É realmente uma satisfação muito grande A gente ter um portfólio de produtos Com muita tecnologia Mas também a ideia aqui foi mostrar isso Numa aplicação real Então nós mostramos Tecnologias dos carros GLA A classe C Com tecnologia do Distronic Que mostram Quando um carro está parado na frente O carro freia automaticamente Numa sessão de outra passagem Tem um ponto cego Mostra pro motorista Alerta o motorista Em situações de risco Mostra também No caso de um pedestre O carro freia também E também pra terminar Com o Actobus também Mostrando a mesma tecnologia Do ABA Que é o sistema ativo Que ajuda a evitar acidentes Ou pelo menos Diminui o impacto E as consequências do acidente Luiz Pelo que nós vimos A Mercedes está muito preocupada com isso Tanto é Que trouxe Dois pilotos da Alemanha Trouxe carros da Alemanha E graças a Deus Usou também o nosso pessoal Aqui no Brasil Por que isso? É Nós defendemos A questão de segurança É um dos pilares Da Mercedes-Benz No mundo E a gente queria mostrar A importância disso E quão avançado Estão As tecnologias No mundo Mercedes-Benz E é uma forma De mostrar pra vocês Aqui no Brasil Com aplicações E mostrar Não só em vídeo Mas também Na demonstração real Com o próximo passo Eu sei que o próximo passo Vai ser a feijoada Feijoada na Bahia Em breve Fevereiro Dia 4 Dia 4 de fevereiro Estaremos lá Mas eu quero perguntar Para você o seguinte Mas qual o próximo passo técnico Quando vem a fábrica Quando vem um novo carro Brasileiro Então Como o nosso diretor Holger Marquata Apresentou Nós estamos trabalhando Em vários pilares Produtos Nós vamos ter várias novidades O ano que vem Aguarde Aguarde mesmo Nós estamos também Fazendo muito investimento Na nossa rede de concessionários Ampliação da rede de concessionários Treinamento da rede de concessionários De automóvel ou de caminhão? Estou falando de automóveis agora E também temos Os nossos pilares Finançamentos Condições mais atrativas Contrato de manutenção E O grande evento O ano que vem É O início da produção Na fábrica de Iracema 14 quilômetros daqui Mais ou menos Por volta do primeiro trimestre 2016 O início da produção Dos Mercedes-Benz No Brasil Que Mercedes aqui vem? Classe C Que é o carro-chefe Da Mercedes-Benz Aqui no Brasil Bom Eu conversei com Luiz Carlos Moraes Amigo E vai estar no carnaval Com a gente Obrigado Luiz Um abração grande Para você Abraço para vocês Da Bahia Rádio Vida FM Paulo Brandão Pedro Sou eu Presta atenção Que beleza Veja só gente Vou deixar vocês à vontade Agora porque é o seguinte Quem gosta de De Palavras Presta atenção nas palavras Quem gosta de números Presta atenção nos números Quem gosta dos dois Se ligue nos dois Que a gente vai falar Bastante Sobre o desempenho global Do setor automotivo De outubro de 2015 Sem novidades Para os primeiros Primeiros colocados A China segue na liderança Com alta mensal De 9,7% E no acumulado De 4,5% Os Estados Unidos Obtiveram bons resultados Entre os mercados analisados E apresentam Variações positivas De 13,2% No ranking mensal E de 5,8% No acumulado Mesmo diante de quedas Em ambas as apurações O Japão continua Na terceira posição Após variações Negativas De 4,3% E de 9,3% Nos ranks mensal E acumulado Respectivamente É importante destacar Que os dados chineses Incluem apenas Veículos de passeio Para os restantes Dos países Os números englobam Carros E comerciais leves Destaque para Grã-Bretanha Que após ganhar Duas posições No mensal E acumulado Ocupa a Sexta e a Quinta posições Respectivamente Sem grandes mudanças A Alemanha Permanece na quarta Colocação Em ambos os ranks Seguida por Índia No mensal O Brasil Ainda sofre Impactos econômicos E perde posições Mensalmente O país Que em outubro De 2014 Ocupava a quinta Colocação No ranking Mensal Agora Apresenta Retração De 36,4% E se reposiciona Em oitavo lugar Não muito diferente Para a apuração Acumulada O mercado Apresentou Variação Negativa De 23,3% O que fez Com que o país Perdesse Duas posições E ocupasse A sétima Colocação Dados do mercado Exatamente Agora vamos Para a terceira notícia Que a Associação Brasileira Da imprensa Automotiva A Bialto Anunciou nesta Quinta-feira Em São Paulo Os vencedores Do 17º Prêmio Imprensa Automotiva Os representantes Da imprensa Especializada Elegeram O Volkswagen Up TSI Como o melhor Carro 2015 Imprensa Automotiva O júri Formado por 51 jornalistas Especializados Apontou ainda O Volkswagen Up TSI Como o melhor Compacto O Peugeot 2008 Como o melhor Minivan Monovolume O Jeep Renegade Como o melhor Utilitário Esportivo A Renault Oroch Como a melhor Picape E a Audi Ainda levou Os prêmios De melhor Importado Com o Audi TT E melhor Nacional Com o Audi AS3 A gente vai seguir Paulo Com dados do mercado Falando da Abraciclo Que prevê estabilização Do mercado De duas rodas Em 2016 E segue número Vamos lá Compatível Com o setor De duas rodas Amadurecido Mesmo Enfrentando A forte crise Que se estende Por todos os segmentos Da economia As montadoras Instaladas No polo industrial De Manaus Se organizaram E protagonizaram Ao longo Dos últimos 12 meses Investimentos Equilibrados E constantes Tanto em lançamentos Como em segurança E inovações Tecnológicas Para o próximo ano O setor espera O fim da queda Do mercado De motocicletas De acordo Com o levantamento Da Associação Brasileira Dos fabricantes De motocicletas Ciclomotores Motonetas Bicicletas E similares A Abraciclo Entre janeiro E novembro De 2015 Foram produzidas 1.212.075 motocicletas Volume 15% Inferior Apresentado Em igual período 2014 Que era de 1.432.842 motocicletas Na comparação mensal A queda foi de 28,2% Passado De 1.4 Desculpa 104.308 Em outubro Para 74.972 Unidades Em novembro A retração Com relação Ao mesmo mês De 2014 Que era de 121.719 Foi de 38,4% Com base Nos números Atuais A Abraciclo Estima o fechamento Em 2015 Com a produção Total De 1.270.000 Motocicletas E vendas No atacado Em torno De 1.210.000 Unidades Para a entidade As exportações Deverão atingir 73.000 Motos No varejo A estimativa De fechamento Do ano Envolve 1.255.000 Motocicletas Em suas projeções Para 2016 A Abraciclo Considera Que a produção Totalizará 1.280.000 Unidades Com 1.220.000 Unidades Vendas No atacado E 75.000 Para exportação É rapaz Graças a Deus Está começando A recuperar O mercado Bom Agora vamos faturar Não é não? Vai lá Laô É com você? Vida FM Olá ouvinte Eu sou Neyla Barbosa E quero convidar você Para tomar um café Com Sofia Todos os sábados Às 3 da tarde Aqui Na 106,1 Prazeres Pizza Bar A melhor pizza de Salvador Aniversariante do dia Levando a partir de 6 pessoas O seu rodízio de pizza É grátis Almoço Saladas Pratos quentes Grelhados Massas Pritas E muito mais Seja esperto E venha fazer uma boquinha Com a gente Aberto das 11 e meia da manhã À meia noite Rua Araújo Bastos Número 1 Pito Açu Telefone 3462-29999 Prazeres Pizza Bar Todo domingo Aqui na Vida FM 106,1 Vem com o bairro Das 12 às 2 da tarde O programa Palco do Samba Apresentação Carlos Alberto Verdo Ega Apoio Cultural Pérola Negra CDs e DVDs raros Rua General Labatu 137 Shopping Colonial Loja 1 Barris Telefone 33336-6997 Salvador serve Aqui você encontra a melhor localização Estrutura e conforto com os melhores profissionais do mercado Escritório pronto, mobiliado Com todo o luxo, requinte e praticidade que sua empresa merece Toda a estrutura que você precisa para que possa focar em seus serviços sem se preocupar com a administração e custos de um escritório convencional 3038-838-8388 ou acesse www.salvadorserve.com.br Confira Encontros musicais Aos sábados, sete da manhã, com Paulo Costa Lima Está precisando de faixa, banner, adesivo, camisa personalizada para eventos e outros materiais digitais? Visite a High Print Impressão Digital Fazemos fachadas de lojas, placa de sinalização, adesivo para carro, caneca, sandália personalizada e muito mais High Print Impressão Digital High Print Impressão Digital Telefone 3401-5897 3401-5897 Ou acesse highprint.com.br O sábado à noite na Vida FM tem músicas para todos os gostos Sete da noite, Momento Jazz Às 8 da noite Músicas especiais que marcaram décadas E às 10 da noite chega Vida Mix O melhor da música pop para você ouvir e dançar A partir da meia noite você tem arquivo musical 106 Vida FM Vida FM Rádio Vida FM São 11 horas e 38 minutos e agora nós vamos com Da Pesada e minha amiga Nilza Vaz Olá amigos da Vida FM 106.1 Estamos dando início ao quadro da Pesada apresentado por mim, Nilza Vaz Sobre as novidades do setor de transporte e logística Isso mesmo, novidades sobre caminhões, ônibus, implementos rodoviários, rastreadores, estradas, legislação, lançamentos, eventos E muito mais sobre este setor que é tão importante para a nossa economia Tudo isso especialmente preparado para você, amigo ouvinte do programa Rádio Alto da sua vida FM 106.1 O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, atualiza requisitos para a circulação de veículos porta-containers No caso do primeiro registro do veículo ou adaptado A emissão do certificado de registro e de licenciamento Será feita mediante a apresentação de certificado de produto Acreditado pelo Inmetro Para circularem nas vias, os veículos deverão ter afixados em sua estrutura Uma plaqueta ou selo de identificação de certificação do fabricante Ou adaptador Também acreditado pelo Inmetro Fica mantida a necessidade de autorização especial de trânsito AET Para veículos transportadores de containers Com altura superior a 4,40 m e inferior ou igual a 4,60 m Da mesma forma, no caso de combinação de veículos A AET será fornecida somente à unidade rebocada E o proprietário do veículo que tenha recebido autorização especial de trânsito Será responsável pelos danos que este venha a causar à via A sua sinalização e a terceiros Como também responderá integralmente pela utilização indevida de vias Que pelo seu gabarito não permitam sua circulação A linha Iveco Daily chega ao final de 2015 Recebendo seu quarto prêmio no ano Em uma eleição realizada pela Top Truck TV em São Paulo O Iveco Daily conquistou o título de melhor caminhão semileve A escolha foi feita por um júri Que reuniu 26 profissionais Titulares de 14 programas de televisão E 12 sites especializados em automóveis e caminhões de todo o país Os utilitários da linha Daily foram também vencedores do prêmio de maior valor de revenda 2015 Entre os furgões de carga Melhor compra da categoria E Best Keep Transporter 2015 Da revista alemã ETM Test Magazine O sucesso da linha Daily tem sólidas explicações Uma delas é a capacidade de carga Que começa na faixa das 3,5 toneladas Também com opções nas categorias de 4,5, 5,5 e 7 toneladas O veículo funciona perfeitamente como veículo urbano de carga E é capaz de circular dentro de zonas de restrição Nos grandes centros urbanos a qualquer hora do dia O que facilita as operações dos clientes Que trabalham no varejo e dependem de uma distribuição eficaz Salvador é a segunda cidade do país Depois apenas de São Paulo A regulamentar a atividade de comércio de alimentos Realizada de forma itinerante Em veículos como trailers e furgões Conhecida como food truck O decreto que regulamenta este tipo de comércio Foi assinado na última quarta-feira, dia 9 Pelo prefeito ACM Neto Em cerimônia realizada no Palácio Tomé de Souza De acordo com a secretária municipal de ordem pública Rosema Maluf Dentre as determinações do decreto Está a definição das áreas de atuação dos veículos Que vendem comida Como por exemplo Que seja mantida a uma distância de 50 metros de bares e restaurantes O equipamento deverá atender as normas sanitárias E de segurança do alimento E os produtos embalados para comercialização Devem possuir nome e endereço do fabricante Distribuidor ou importador Data de fabricação e prazo de validade E ainda o registro no órgão competente Quando assim exigido por lei Como estímulo ao micro e pequeno empreendedor A prefeitura por meio da secretaria municipal de ordem pública Vai conceder apenas duas licenças por pessoa E a fiscalização da atividade Ficará a cargo da secretaria municipal de urbanismo A Via Bahia Concessionária de Rodovias Preocupada em prestar um atendimento de urgência E emergência eficiente Para os usuários que utilizam as rodovias Sob sua administração Além de manter treinada a equipe de resgate Realizou o simulado de acidente Com o envolvimento de produtos perigosos E múltiplas vítimas Na Praça de Bedágio Nº 1 Localizada no quilômetro 598 da BR-324 No sentido Salvador Feira A ação foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia Corpo de Bombeiros SAMU E Vitalmede E algumas transportadoras E o cenário foi simulado Da seguinte forma Uma colisão traseira Envolvendo um caminhão-tanque Transportando ácido sulfúrico E um ônibus transportando Um motorista e 15 passageiros Finalizados todos os procedimentos emergenciais De contenção de produtos perigosos E salvamento das vítimas O simulado deu início ao processo De desobstrução de pista Com a operação de transbordo do produto Para outra carreta E o destombamento de retirada Do ônibus acidentado Por último Houve a limpeza da pista E liberação ao tráfego De acordo com a resolução 4.950 Já estão valendo as novas tarifas Das praças de pedágio Da BR-324 E da BR-116 Autorizadas pela Agência Nacional De Transporte Terrestre Vamos lá Anote Na BR-324 A tarifa para automóveis Caminhonete e furgão Passou para R$ 2,10 Enquanto que na BR-116 Passou para R$ 3,70 Para caminhão leve Ônibus, caminhão, trator e furgão Com rodagem dupla Na BR-324 Passou para R$ 4,20 E na BR-116 Para R$ 7,40 Enquanto que para caminhão com reboque Caminhão, trator com semi-reboque Na BR-324 Foi para R$ 18,90 E na BR-116 Subiu para R$ 29,60 Para motocicletas Motonetas E bicicletas moto O valor do pedágio Passou para R$ 1,05 Na BR-324 Enquanto que na BR-116 Passou para R$ 1,85 Agora, uma importante observação da NTT É que os valores não sofrem alterações Durante os finais de semana ou feriados Pessoal, por hoje é só Prometo que na semana que vem Trarei mais novidades para vocês Um grande abraço Um abraço da pesada Rádio Vida FM São 11 horas e 46 minutos E para você Bom, a gente já está quase no final do programa Mas para você falar com a gente É fácil Liga no telefone 314-3344 Telefone 3114-3344 Mandar mensagem WhatsApp 9 na frente 8121-0050 9 na frente 8121-0050 E uma dica rápida Para agora Que é, Paulo Aquele lance do Da conectividade Para quem está com a gente Afim de Baixar o aplicativo Na Apple Store Para você que usa o iOS Vai lá e baixa o aplicativo da Rádio Vida FM 106.1 E você que usa o Android Vai na Play Store E baixa também o aplicativo da Rádio E lá você vai poder Ouvir os programas da Rádio Inclusive A gente aqui No Rádio Alto O programa que é a voz do seu carro Paulo Segue aí Bom Lá vou eu Agora com o trânsito É rapaz Com a chegada do período de férias E festas Quando muita gente viaja É hora de ficar atento A manutenção dos veículos Uma estratégia de colocar O tema trânsito Do cotidiano social Aborda agora em dezembro Um tema que envolve Questões importantes Para a segurança de todos Para o bolso dos condutores E pode contribuir De forma significativa Com o meio ambiente Isso é A manutenção preventiva Dos veículos Então Meu amigo Alaô Vamos colocar aí O Observar Manutenção preventiva Todo veículo está sujeito A desgastos e falhas Com o passar do tempo Isso pode levar o condutor A situações de constrangimento Estresse Além de acarretar Impostos com guincho E conserto O melhor jeito De evitar esse tipo De situação É realizando Uma manutenção periódica Respeitando os prazos Indicados pela montadora Do veículo Essa atitude Acompanhada do bom comportamento Do condutor Reduz muito o risco De acidentes Por exemplo Um amortecedor desgastado Pode comprometer A estabilidade E o funcionamento Dos freios do veículo Aumentando em até 3 metros A distância de frenagem Percebe como isso Pode ser perigoso? Além do risco De acidentes A falta de manutenção Preventiva Acarreta em maior Emissão de poluentes E maiores gastos Com combustível E manutenções corretivas Para conhecer Todos os itens Que devem ser verificados Na manutenção Leia o manual Do seu veículo Converse com um profissional De confiança E acesse o texto Sobre o tema No site do Observatório Nacional de Segurança Viária Dessa forma Você pode mudar O trânsito Boa viagem São 11 horas e 50 minutos E nós vamos agora Falar sobre Mobilidade urbana A crescente demanda Por um transporte público De qualidade E com segurança Tem acelerado A tendência De monitoramento Em tempo real Dentro de ônibus E metrôs As câmeras De segurança Tem sido Uma ferramenta Importante Para garantir A segurança Da população Que usa ônibus Trem e metrô Tanto que Uma pesquisa global Entre organizações Ligadas ao transporte público Conduzida pela Associação Internacional De Transporte Público E a Axe Communications Indicou que 97% Indicou que 97% Dos entrevistados Incluindo autoridades E operadores Possuem câmeras De segurança Instaladas Boa parte Das organizações 80% Já possui câmeras No interior Dos veículos O que gera Maior segurança Aos usuários Mas por enquanto Somente 28% Dos pesquisados Visualizam ao vivo Essas câmeras Embarcadas Os estudantes Da Universidade Estadual Da Bahia Uneb Campos do Cabula Foram beneficiados Com uma máquina De autoatendimento Do Salvador Card Dentro da instituição O equipamento Foi instalado Na última quarta-feira E já está disponível Para uso A ação Faz parte De ações Da Prefeitura Através Na Secretaria Municipal De Mobilidade E em parceria Com o Sindicato Das Empresas De Transportes Para estimular E agilizar O uso Do transporte coletivo Esta é A 33ª Máquina De autoatendimento Disponibilizada Para facilitar A recarga Dos cartões Que dão acesso Ao transporte público Municipal De Salvador O tráfego De veículos Na ladeira Da Conceição Da Praia Será interditado Durante 10 dias A partir de hoje A medida é necessária A realização De obras De pavimentação Da via Sobre responsabilidade Da Companhia De Desenvolvimento Urbano Do Estado Da Bahia A Transalvador A Transalvador Informa Devido a maior circulação De veículos E pedestres Em compras No comércio Da Avenida 7 De Setembro E na rua Carlos Gomes A partir do dia 3 de janeiro Ciclistas Podem voltar A utilizar A ciclofaixa Normalmente Aos domingos E feriados Tá quase terminando E agora vamos Com mão na graxa Rapaz Mão na graxa É A ouvinte Paula Oliveira Nos perguntou Se caminhões E ônibus Tem freio Ou motor Eu achei legal Porque Me parece Que ela é uma pessoa Bem jovem Pela forma Essa curiosidade dela Também Me deixou curioso A respeito Da pergunta Não é Paula Oliveira Atriz não Não é Paula Nossa audiência Tá assim Maravilhosa É Paula Oliveira Paula Oliveira É muita areia Pro caminhãozinho Da gente Entendão Vamos lá Paula Tá vendo Você já está Sendo confundida Com Paola Que legal Bom Se o trânsito Nas rodovias Fosse uma luta De boxe Caminhões E Justamente Caminhões E ônibus Estariam na categoria Dos pesos pesados Justamente por isso Esses veículos Contam com Sistema auxiliar De frenagem Conhecido como Freio motor A principal Função Desse sistema É aumentar O poder De frenagem Do veículo Reduzindo Reduzindo o desgaste Excessivo Das guarnições Nas lonas De freio E também Minimizando A possibilidade De superaquecimento Dos freios Por conta Do uso Constante E excessivo O que pode Causar A perda Momentânea De sua atuação Por causa Da diminuição Do coeficiente De atrito Se isso ocorrer O veículo Ficará sem freios Imagine um caminhão Numa descida O freio motor É mais eficiente Na rotação Compreendida Na faixa amarela Do tacômetro E com os pedais Do acelerador E embreagem livres A melhor maneira De usar Numa descida É com o freio motor Ativado E uma marcha Engatada A mesma Que seria utilizada Para fazer O mesmo trecho Se fosse subida Nota-se Esta condição Em descida De serra Onde os caminhões Trafegam Com velocidade Reduzida Andar na banguela Que é trafegar Em declíveis Com a alavanca De mudança De marcha Em ponto neutro Ou ponto morto Como é chamado Também Ou com o pedal De embreagem Acionado É um procedimento Perigoso E ilegal Nesta condição O veículo Pode atingir Velocidades superiores Aquelas Para as quais Foi projetado Podendo causar Acidentes Ou danos Mecânicos Ao veículo A importância Do uso Do freio motor Vai desde A redução Da velocidade Do veículo Com maior segurança Passando por Uma melhor Dirigibilidade E estabilidade Menor consumo De combustível Economia Nos freios De serviço Diminuição Do custo Operacional Até vantagens Ambientais Uma ótima Forma De evitar Acidentes E até Poupar Dinheiro Opa Agora nós vamos Para Importados Importados E por falar De importados Quem fala Sobre isso É Pedro Brandão Que beleza Falo E já vou Falando da Ford Que vai investir 4,5 bilhões De dólares Em carros elétricos E anuncia Novo Focus Elétrico Em 2016 A Ford Anunciou Um investimento De 4,5 bilhões De dólares Até 2020 Para o desenvolvimento De veículos elétricos O maior Já feito Pela empresa Nessa área O plano Inclui o lançamento De 13 novos Veículos elétricos Até 2020 Quando mais de 40% Das linhas globais Da Ford Contarão Com versões elétricas Já em 2016 A empresa Lança O novo Focus Elétrico O primeiro Lançamento Dessa série O veículo Terá um sistema Inovador De carga rápida Em corrente Contínua Capaz de repor 80% Da energia Em cerca De 30 minutos Com uma autonomia Estimada De 160 km Por hora Ou seja Cerca de 2 horas Mais rápido Que o Focus Elétrico Atual Outros avanços Incluem um painel De LCD Com múltiplas telas Customizáveis Para visualização Do consumo E aumento Da economia De energia O novo Focus Elétrico Começa a ser Produzido No final De 2016 Para venda Inicialmente Na Europa E nos Estados Unidos No Brasil O Fusion Hybrid Com uma tecnologia Avançada Que combina Motor elétrico E a gasolina É o veículo É o veículo É o veículo híbrido Mais vendido No país E também O campeão De economia No ranking Do Imetrio Entidade que regula O consumo De combustível No mercado brasileiro Essa outra notícia É o seguinte O Cerato E o Rio E o Rio Vindos Prejudicada Pela regra Bom A gente quer receber Esses carros Para teste Né Paulo É sim Pedro É que eu recebi Agora Que a Bom É sua área É sua praia Mas o Classe C 450 AMG 4Matic Inaugura um novo Segmento de esportivos Da Mercedes-Benz A nova linha AMG Sport Complementa A atual gama De produtos Da marca A proposta Consiste em Aproximar clientes Do universo Dos super esportivos A condição A condução Dinâmica É característica Marcante Do C450 50 AMG 4Matic O motor É um motorzinho Que eles fazem 3.0 litros V6 Biturbo Com 300 367 cavalos Pertencente A família Blue Direct Da Mercedes-Benz Resumindo Resumindo É aquele carro Que quando acelera Você cola no banco Cola todas as vezes Que ele para Para uma marcha É a coisa mais Impressionante do mundo Eu tive na fábrica Da Mercedes Na Alemanha E senti Isso Na pele É um negócio Brabo Também A AMG É a É a divisão De luxo Ou seja Tudo que é Luxo E esportivo Nosso programa Vai lá Rapaz Passa tão rápido Não é Paulo Mas como eu digo Bom é que sábado que vem Tem programa Novamente A gente vai estar aqui Com esse time especial Alaô O Mago dos Botões Cabral O Iluminado E você Você ouvinte Que está colado Aqui no nosso programa No Rádio Alto O programa Que é a voz De seu carro Bom Para você Um excelente Final de semana Com muito amor E que a verdade Seja o seu norte Fiquem em paz E com Deus Opa Que beleza Tá vendo Como são as coisas Bom Um abração Para o meu amigo Alaô O Mago dos Botões Que está aqui Do meu lado Jogando duríssimo Eu quero é um budião Ah meu amigo O pescador O cara mergulha Graças a Deus E o Iluminado Cabral Outro Grande abraço Também para você Rádio Vida FM Você sabe que me perguntaram O seguinte Por que que toda vez Que eu termino o programa Eu digo assim Se Deus quiser No próximo sábado Às 11 horas Se ele não quiser amigo Não tem programa nenhum Eu não estou aqui Ninguém está aqui Então Se Deus quiser No próximo sábado Às 11 horas da manhã Nós estaremos juntos Aqui No Rádio Alto Rádio Vida FM 106.1 Um beijo no coração De todos vocês Valeu gente Você acompanhou aqui Na 106.1 Rádio Alto Tudo sobre o mundo Do automobilismo Com Paulo Brandão 106.1 106.1 FN 106.1 FN 106.1 Salvador 106.1 A voz da sua A voz da sua A voz da sua A voz da sua A voz da sua